Olá galera, estamos com mais um vídeo e o especial, está quentinho, acabou de chegar o LG G3 aqui para nós fazermos o review. Claro que primeiro nós vamos fazer aqui o unboxing desse aparelho que é o topo de linha, um dos melhores smartphones que há no mundo hoje e também no Brasil. A caixa dele é uma caixa bem grande que vocês podem notar, já vem falando que vem tanto o LG G3 como o carregador sem fio, como presente, isso é só no Brasil. Aqui atrás nós temos algumas configurações como a sua tela de 5.5 polegada, o processador quad-core Snapdragon 801, o alto-falante booster, a câmera dele de 13 megapixels, o sistema de foco dele, o alto-foco com laser e a bateria de 2940 mAh. Isso é o que vem aqui na caixa, então vamos abrir aqui, deixa eu pegar uma faca aqui para tirar o lacre dele. Vamos lá. Então vamos ver o que tem aqui nessa caixa dele aqui. Temos o aparelho, sem bateria, um fone de ouvido Quadbit 2, ele é um fone bem legal aqui, os topos de linha da LG sempre estão vindo aí com ótimos fones de ouvido. Cabo micro USB, não vou nem abrir, carregador sem fio de tomada, aqui a bateria, conforme já foi dita a bateria de 2940 mAh, aqui um manual. E desse lado nós temos aqui o carregador sem fio dele aqui, que nós vamos daqui a pouco dar uma olhada nele. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui a bateria então no aparelho, para nós vermos como é que é o boot dele aqui. Lembrando que ele é um aparelho bem rápido, teoricamente tem que ser assim. Vamos tirar aqui as proteções dele, plástico. Vamos colocar a bateria. Aqui tem outra proteção aqui, que é do alto-falante, tirei. Ele também é com Smart Button, não tem botões nas laterais, somente o botão aqui, os três aqui, inclusive de ligar, que nós vamos fazer isso agora. Ligou, tirar aqui a proteção, vamos esperar aqui o boot dele. Lembrando que é o primeiro boot, então pode demorar um pouco aqui, que é a primeira vez que estamos ligando ele. Deixa eu tirar aqui outras proteções, ele vem com vários plásticos, aqui adesivos, protegendo todo ele. O aparelho, é interessante que ele não é um aparelho muito grande, embora tenha uma tela de 5.5 polegadas, ele é bem estreito, tem aqui uma leve, ele é meio arqueado aqui, que facilita aqui segurar ele. Não há botões físicos, e embora ainda não dá para ver que está de ligar a tela, as bordas dele são extremamente finas, que ajuda aí a diminuir ainda mais o tamanho dele. Ligou, vamos aqui selecionar então o português, o seguinte, ele não está sem chip, sem nada. Vou colocar aqui, não vou colocar o Wi-Fi ainda, vou só para a gente ver como é que é aqui, ligar ele. Eu pede aqui o nome, para aqui, do usuário. Pronto, está ligando. Aqui ele tem o Knock Code, então o Knock Code você consegue configurar ali para desbloquear a tela, né, através de toques no botão. Vamos configurar aqui, um, dois, três, quatro toques, aqui um toque bem fácil, para nós lembrarmos depois, certo? Pinho de segurança, um, dois, três, quatro. Repetindo. Aqui você vai selecionar qual a barra, ele tem a barra branca, a barra preta, e você escolhe as disposições dos botões aqui, vou colocar o padrão aqui. Pronto. Esse aqui é o G3, então. Aqui a tela enorme dele, de 5.5 polegadas, um aparelho bem estreito, ele tem 2 GB de memória RAM, 8 GB de armazenamento interno, e um processador Quad-Core Snapdragon 801. A câmera dele é de 13 megapixels, e aqui nós temos o Smart Buttons. Aqui é o sistema dele, é um sistema totalmente customizado, pelo LG, mas que foi um dos grandes diferenciais, e a LG procurou, falou bastante, né, das possibilidades, principalmente dos aplicativos que ela trouxe. Em questão de software, ele está com o Android KitKat 4.4.2, e aqui vamos dar uma olhada aqui. Na primeira tela nós temos o widget totalmente customizado da LG, você clica aqui e mostra várias notícias que você configura depois aqui. Temos aqui as transições de tela. Aqui o menu, e tem ícones bem grandes, ícones bem bonitos. Lembrando que a resolução dessa tela, é uma resolução Quad HD, que já vem devido ao nome dele, uma resolução Quad HD que é muito bonita a tela. Se você olhar os ícones bem assim de frente, dá para notar que você não consegue ver, mas não vai conseguir mesmo ver, o serrilhado deles. Ou seja, é uma resolução que é quatro vezes maior que o próprio HD. Aqui nós temos a tela de widgets, ele é de plástico, mas tem um belo acabamento. A parte de trás, ele simula aqui um aço escovado, que é bem legal. O Smart Button em relação ao G2, ele diminuiu de tamanho, ficou mais fácil de apertar. Temos aqui o LED de iluminação, e o LED de foco, lembrando que ele tem um laser na realidade. Ele faz o foco via laser, que é bem interessante. Você tem aqui as configurações dele. Ele faz a multitarefa dele, vamos abrir vários aplicativos, só para nós termos uma ideia. É um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Aqui ele fica em pequenos blocos, lembra bastante até o sistema Maemo, que é utilizado pela Nogat, algo bastante parecido com isso. Aqui a câmera frontal dele, os alto-falantes estão aqui embaixo, em algum lugar. Aqui o alto-falante também, o traseiro. E o destaque novamente aqui, pelas bordas bem finas, a praia bem pequeno. Então é isso aí pessoal. Esse foi apenas o unboxing, fiquem ligados que, em breve, estaremos aí com o nosso review dele, tanto no site, lá no TecMobile.com, como aqui no nosso canal do YouTube. Então, fiquem aí, e até a próxima. Altyazı M.